Oi lindona, já vou compartilhar com vocês 3 receitas fáceis que ajudam a acelerar o crescimento e a diminuir a queda com apenas um ingrediente muito poderoso e muito usado, é claro que vocês vão acompanhar o passo a passo completo aqui no canal então vem comigo para ver o passo a passo vamos começar usando o gengibre gente, eu amo o gengibre ainda mais ele quando ele é fresco dessa forma ele contém muitos nutrientes que ajudam a fortalecer e a recuperar o cabelo ele é capaz de acelerar a circulação sanguínea do couro cabeludo essa circulação sanguínea é a principal causadora do crescimento do cabelo gente então tirei toda a casca do gengibre deixando ele bem limpinho eu prefiro o fresco, mas se você tiver o em pó você pode usar depois coloquei ele dentro do liquidificador com mais 100ml de água e bati por cerca de 5 minutinhos esse passo ele é muito importante tá, porque ajuda a liberar todos os seus nutrientes e agora né, depois que eu bati, a gente vai passar ele na peneirinha para não ficar nenhum resto de resíduo aí né a gente vai querer somente aquele suco bem forte né então vocês podem ver aqui que a gente já conseguiu aquele suco bem forte de gengibre antes disso já tinham deixado a minha folha de babosa de molho em um frascozinho para tirar toda a loína né para evitar aquela coceira e venho com o auxílio de uma faca fazendo zigue-zague tirando somente o gel da folha de babosa depois que a gente obter nosso gel de babosa a gente vai colocar em um frasco tá bom vamos também precisar pegar aquele nosso suco bem forte de gengibre vamos colocar dentro de um frasco a quantidade que eu estou colocando depende muito do cabelo tá então se você tiver pouco cabelo coloque um pouquinho menos uma quantidade menor como meu cabelo é grande coloquei esse tanto depois disso é chacoalhar e usar gente essa receita é super natural e dá super resultado a segunda receita você vai pegar o suco de gengibre vai adicionar também um creme liberado para ir no couro cabeludo peguei o Yamasterol que você já conhece aqui no canal que é o meu queridinho do momento né vamos adicionar também uma cápsula de vitamina E que ela é antioxidante ela dá bastante resultado ajuda né estimular o crescimento do fio e depois disso é tampar e chacoalhar para o uso lindona você vai poder escolher esse tipo de receita para você usar peguei um restinho de shampoo que eu tinha lá no meu banheiro vou adicionar o nosso suco de gengibre vocês podem ver que eu coloquei o restinho todo dentro do frasco vou adicionar o vinagre de maçã que ele ajuda a combater a caspa pode ser aplicado no couro cabeludo ele ajuda a regular o pH do fio então coloquei a olho aí e vou adicionar cerca de 5 gotinhas de óleo de rícino que também ajuda a estimular o crescimento e também combate a caspa então esse shampoo ele é usado tanto para crescer o cabelo como também né gente ele é usado para combater a caspa se você está sofrendo com caspa pode aí usar esse shampoo que ele vai dar bastante resultado e um desses três você vai usar o shampoo e vai usar um desses tônico aquele que você mais gostar e é claro que eu comecei a usar o meu aí né o meu tônico de babosa com o gengibre e passei por todo o meu couro cabeludo fazendo aquela massagem o tônico que você mais se identificar vai ser o que você vai usar tá lindona então eu escolhi a primeira opção apliquei no couro cabeludo e fiz aquela massagem vou deixar a gente aí por cerca de uma hora agora venho aplicando o shampoo que a gente fez por todo o meu couro cabeludo fiz esse passo aqui para vocês verem tá eu aplicando fazendo aquela massagem circular atualmente eu não tenho caspa tá mas ele funciona muito na época que eu estava sofrendo com caspa eu usava o vinagre de maçã para combater tá então eu massageei todo o couro cabeludo deixando ele bem limpo peguei aquelas áreas aí que não tinha aplicado o shampoo então vocês podem notar que eu estou aplicando esse shampoo ele é muito bom porque ele vai fortalecer o cabelo vai combater a caspa aquele cabelo que está fragilizado então eu massageei somente o couro cabeludo depois eu enxaguei e condicionei gente o resultado é um cabelo mais brilhoso mais alinhado mais encorpado e todas podem estar fazendo essa receita então pega aquele tônico que você mais se identificou use tá três vezes na semana e o shampoo você também pode usar três vezes na semana ou de acordo com a quantidade de lavagem que você faz no seu cabelo eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje lindona não se esqueça de deixar gostei de compartilhar e se inscrever aqui no canal aproveita e me diga de que cidade você está vendo esse vídeo para me mandar um beijo então é isso tchau tchau